Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase dessa oração hipnótica do dinheiro e permitir que algo inesperado se manifeste em sua vida enquanto o sono chega. Toda a riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Agora vamos começar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com dois. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sim, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Sim, ainda sobram dois. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sete. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. São somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou o mestre do meu dinheiro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem em autenticidade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riquezas, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Estou bem com a minha felicidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riquezas, portanto, sou sempre rico. 5. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a arte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, além da atração funciona como um ímã e atrai todas as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riquezas, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a arte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as minhas despesas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade limitada que existe em toda a vida. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e a de ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha tinge. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho para a prosperidade limitada que existe em toda a cidade. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobro para fazer doações. Eu crio riqueza. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a minha vida e manifesto a minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com dois. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a cidade. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade limitada que existe em todos os outros. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 7. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. E a lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. E estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, eu domino a minha mensagem. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 8. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. 9. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 10. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 11. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 11. Eu domino a minha mente. 12. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 12. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 13. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 14. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 15. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 15. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 16. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 16. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 17. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 17. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 17. Eu crio riqueza do país. 18. Portanto, sou sempre rico. 19. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a minha vida. 20. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 20. Eu domino a minha mente. 21. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 21. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 21. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 22. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 23. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 24. Eu estou no controle das minhas finanças e sinto bem à vontade. 24. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 25. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 27. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 28. Eu domino a minha mente. 29. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 29. Eu sou para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 29. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 29. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre ele. 30. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 30. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 30. Eu domino a minha mente. 31. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 31. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas a mim. 31. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 31. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 32. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 32. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 33. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 33. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas a mim. 34. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 35. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 35. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 35. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 36. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 36. Eu domino a minha mente. 37. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 37. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 37. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a vida. 38. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 38. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 39. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 39. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 40. Sim, a lei da atração do nosso amor. 40. Eu domino a minha mente. 41. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 41. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 42. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 42. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 43. Eu sempre amo com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 44. Eu domino a minha mente. 45. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 45. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 46. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 47. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 47. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 48. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 48. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 49. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 49. Eu domino a minha mente. 50. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 50. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 50. Eu crio riqueza. 50. Portanto, sou sempre rico. 51. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. 51. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 52. Eu domino a minha mente. 52. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 52. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 53. Ainda sobro para fazer doações. 53. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 53. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 54. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 54. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 55. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 55. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 55. Eu domino a minha mente. 55. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 55. Para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 55. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 55. Eu crio riqueza. 55. Portanto, sou sempre rico. 55. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 55. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 56. Eu dou um imã e atinge. 56. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 57. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida e ainda sobra para fazer doações. 58. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 59. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 59. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 59. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 60. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 60. Eu domino a minha mente. 61. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 61. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 61. Eu crio riqueza. 61. Portanto, sou sempre rico. 62. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 63. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com dois. 63. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 64. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 65. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 65. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 65. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 65. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 66. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 66. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 66. São somente de abundância, prosperidade e gratidade. 67. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 67. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 68. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 68. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 69. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 69. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 69. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 70. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 70. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 70. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 71. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 72. A lei da atração funciona como um imã. 72. Eu domino a minha mente. 73. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 73. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 74. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 75. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 75. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 76. Eu domino a minha mente. 76. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 77. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 77. Ainda sobra para fazer doações. 77. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 77. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 78. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 79. Estou no controle das minhas finanças. 79. Eu sinto bem à vontade. 79. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 79. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 80. Sim, eu domino a minha mente. 80. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. Eu ganho para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 80. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 80. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 80. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 80. Eu domino a minha mente. 80. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 80. A lei da atração funciona como um limite e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 80. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 80. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 80. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 80. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 80. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 80. A lei da atração funciona como um limite. 80. Eu domino a minha mente. 80. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 80. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 81. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 81. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 81. Eu domino a minha mente. 82. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 83. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 84. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 85. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 86. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 86. Eu me sinto bem à vontade. 86. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 87. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 87. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 87. Eu domino a minha mente. 88. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 88. Eu ganho para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 89. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 89. Eu crio riqueza. 89. Portanto, sou sempre rico. 89. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 89. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 90. Eu domino a minha mente. 90. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 80. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 91. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 91. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 92. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 92. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 93. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 94. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 94. Eu domino a minha mente. 95. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratinão. 95. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 95. Eu crio riqueza. 96. Portanto, sou sempre dois. 96. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 96. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 96. Eu domino a minha mente. 97. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 97. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 97. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 98. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 97. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 98. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 99. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 99. São somente de abundância, prosperidade e gratidão. 99. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas que ainda sobra para fazer doações. 99. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 99. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 99. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 99. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 100. E estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Sim. 100. Além da atração, eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. E ainda sobra para fazer doações. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte rica. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riquezas. 100. Eu crio riquezas. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho para a prosperidade limitada que existe em toda a vida. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre gratidão. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre amo com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a vida. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os altos. 100. A lei da atração funciona como um imã. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho para a prosperidade limitada que existe em toda a vida. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. E ainda sobra para fazer doações. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu sinto bem à vontade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um imã. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu ainda sobro para fazer doações. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu me sinto bem à vontade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para a prosperidade limitada. 100. Eu ainda sobro para fazer doações. 100. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu sinto bem à cidade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um ímã. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e grata. 100. Eu venho para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas que ainda sobram para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças e sinto bem à vontade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 100. São somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 100. Eu domino a minha vez. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 100. Eu estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para fazer. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, a lei da atração do seu amor. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doação. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai toda a minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão para a prosperidade ilimitada que existe em todo o mundo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho ali. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer do aço. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre digno. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riquezas. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Além da atração, eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho para a prosperidade ilimitada e existe em toda a parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem em autentade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. São somente de abundância, prosperidade e gratidão para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riquezas, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a minha vida. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. 7. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 8. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7. A lei da atração funciona como um imã. Eu domino a minha mente. 8. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e criação. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 9. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. 11. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 11. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 12. Ainda sobra para fazer doações. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 12. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 13. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 14. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 15. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 15. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 16. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 17. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 17. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 19. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 19. 19. 19. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Ainda sobra para fazer doações. 21. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a arte. 21. 21. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 22. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 22. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 22. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 22. 22. Eu domino a minha mente. 23. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 23. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas que ainda sobram para fazer doações. 24. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 25. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre amo com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 27. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 28. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte rica. 29. Eu sou caro em administrar o meu dinheiro. 29. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 30. 30. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 32. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 33. 35. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 36. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 37. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 38. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. 2. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 7. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 4. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças e me sinto bem à vontade. 5. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 6. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. 4. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 7. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 5. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 6. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 7. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã. 8. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão para a prosperidade limitada que existe em toda a cidade. 9. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 10. Eu crio riqueza. 11. Portanto, sou sempre rico. 12. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho ali. 12. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 12. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 8. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a cidade. 8. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 5. 6. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a cidade. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 6. E me sinto bem à vontade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7. A lei da atração funciona como um ímã. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 9. Eu crio riqueza. 10. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 11. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 11. Eu domino a minha mente. 12. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 13. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 14. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 14. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 15. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 15. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 15. 15. Eu domino a minha mente. 16. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 16. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. 17. Eu crio riqueza. 18. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 19. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 20. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 20. 20. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 20. 21. 22. 23. 23. 23. 26. 26. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 23. 24. 24. 24. 24. 25. 25. 26. 28. 24. 21. 26. 26. 28. controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade, estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e grada. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas que ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. e sinto bem à vontade. 8. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 9. Eu crio riqueza. 10. Portanto, sou sempre eu. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha vez. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha dor. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, a lei da atração funciona. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 7. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. São somente de abundância, prosperidade e gratuito para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Além da atração, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida e ainda sobra para fazer doações. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Além da atração zero, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai toda a minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu me sinto bem à vontade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. São somente de abundância, prosperidade e grana. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu creio riquezas. Eu sou sempre o mestre, seu mestre. Eu sou grato e muito feliz pelo que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas que ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, a lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas que ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com o assunto. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Além da atração, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sete. Quatro. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre gratidão. Quatro. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Sete. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. E ainda sobra o qual fazer doações. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando o meu dinheiro. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu me aguardo e sinto bem a verdade. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sim, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a sede. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 7. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 2. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 3. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle do meu dinheiro e estou no controle do meu dinheiro e estou no controle do meu dinheiro. 4. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 5. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 6. Eu domino a minha mente. 7. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha vida. 7. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 8. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 9. Eu sinto bem à cidade. 10. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 11. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 11. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 12. Eu domino a minha mente. 12. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 13. Eu ganho para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 14. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. 14. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 15. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 16. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 16. Eu domino a minha mente. 17. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 17. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 18. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 19. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 20. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças e sinto bem à vontade. 20. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 21. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 21. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 22. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 22. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. 22. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 23. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 24. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 24. Eu domino a minha mente. 25. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 25. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 25. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 25. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 26. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 26. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 27. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 27. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 27. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 28. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 29. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 29. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 30. Eu domino a minha mente. 30. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 31. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 31. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 31. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 32. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças e sinto bem à vontade. 32. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 33. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 33. A lei da atração funciona como um imã. 34. Eu domino a minha mente. 35. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 35. Eu venho para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 36. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 37. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 37. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 38. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com mim. 38. Eu domino a minha mente. 39. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 39. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 40. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 39. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 40. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 41. Estou no controle das minhas finanças. 41. Sinto bem à vontade. 41. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 42. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 42. A lei da atração funciona como um ser gratuito. 42. Eu domino a minha mente. 43. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratuito. 44. Eu ganho para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 45. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 45. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 45. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 45. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 46. Eu domino a minha mente. 46. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 47. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 47. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 47. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 48. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 48. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 49. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 49. Sim, a lei da atração funciona como um ímã. 49. Eu domino a minha mente. 50. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 50. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e a que ainda sobra para fazer doação. 51. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 51. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 52. Eu sempre amo com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 52. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 53. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 53. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 54. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 55. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 55. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 55. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 56. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 56. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 56. Eu domino a minha mente. 56. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 57. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 57. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 58. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho ali. 58. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 59. Eu domino a minha mente. 59. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 59. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 59. Ainda sobra para fazer doações. 60. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 60. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 61. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 61. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 62. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 62. A lei da atração funciona como um ímã. 62. Eu domino a minha mente. 63. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 63. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 64. Eu crio riqueza. 64. Portanto, sou sempre rico. 65. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 65. Eu sempre amo com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 66. Eu domino a ti. 66. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 67. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 67. Ainda sobra para fazer doações. 68. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 69. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 69. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 69. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 70. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 70. Eu domino a minha mente. 71. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 71. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 72. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 73. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 74. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com 2. 75. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 75. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 75. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 78. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 75. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 75. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 76. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 77. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 77. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 78. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas despesas e ainda sobra para a minha felicidade. 79. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho de tomar. 79. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 79. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância. 79. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 80. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 80. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 80. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 80. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 80. Eu me sinto bem à vontade. 80. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 80. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 80. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 80. Eu domino a minha mente. 80. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra. 80. Ainda sobra para fazer doações. 80. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 80. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 80. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 80. Eu domino a minha mente. 80. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 80. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 80. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 80. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 80. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 80. Eu sinto bem à vontade. 80. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 80. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 80. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 80. Eu sou o mestre do meu dinheiro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra. 80. E ainda sobra para fazer doações. 80. Eu crio riqueza. 80. Portanto, sou sempre rico. 80. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 80. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 80. Eu domino a minha mente. 80. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 80. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 80. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 80. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 80. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 80. E me sinto bem à vontade. 80. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 80. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 80. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 80. Eu domino a minha mente. 80. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. O certo para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 80. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 81. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 81. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 81. Eu domino a minha mente. 81. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 81. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 81. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 82. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 82. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 82. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 82. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 83. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 83. Eu domino a minha mente. 84. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 84. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 84. Eu crio riqueza. 85. Portanto, sou sempre rico. 86. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 86. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 86. Eu domino a minha mente. 87. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 87. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 87. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 87. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 88. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 89. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 89. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 89. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 89. Eu domino a minha mente. 90. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 90. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 90. Eu crio riqueza. 90. Portanto, sou sempre dois. 90. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 90. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade comigo. 90. Eu domino a minha mente. 90. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 91. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 90. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 91. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 91. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 91. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 91. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 92. A lei da atração funciona como um imã e atrai. 92. Eu domino a minha mente. 93. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 93. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas que ainda sobra para fazer doações. 94. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 95. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 95. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 96. Eu domino a minha mente. 96. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 97. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 97. E ainda sobra para fazer doações. 97. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 97. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 97. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 97. E estou no controle das minhas finanças. 97. E sinto bem à vontade. 97. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 97. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 97. Além da atração, eu domino a minha mente. 97. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 98. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 98. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 98. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 99. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 99. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 99. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 99. Eu ainda sobra para fazer doações. 99. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte rica. 99. Eu sou grato em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todos os outros. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza e estou no controle das minhas despesas. 100. Eu sou sempre gratidão. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 100. Eu estou no controle das minhas finanças e me sinto bem à vontade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando o meu dinheiro. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um imã. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas despesas e eu sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho a minha vida. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças e me sinto bem à vontade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as minhas despesas. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu sinto bem à cidade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. E ainda sobra para fazer doações. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratificação. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu me sinto bem à vontade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratificação. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza do país. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças e sinto bem à vontade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um ímã. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho ali. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 100. Eu estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidade. 100. Eu ganho para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração do seu amor. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doação. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. E manifesto a minha felicidade. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho ali. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu me sinto bem à vontade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um imã. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu gado para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do aço. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre digno. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho. 100. Eu sempre amo com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu me sinto bem à vontade. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um imã. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. E ainda sobra para fazer doações. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratificação. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratia. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu crio riqueza. 100. Portanto, sou sempre rico. 100. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 100. Eu domino a minha mente. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas que ainda sobram para fazer doações. 100. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 100. Eu sou o mestre, maluco, geng Yanioko,�ako, realuco, place e o 말 do hino da �務 de當 na 둘te. 100. Eu sou muito obrigado pelo dinheiro que tenho agora de mim, 100. Eu estou muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 100. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com mim. 100. Eu recomendo pede-se trabalhar como um imã e atrai todas as coisas isso fertilizam. 100. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente e por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Além da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte rica. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um ímã e atrai toda a minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riquezas, portanto, sou sempre a ti. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. E a lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade ilimitada que existe em todos os outros. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as minhas despesas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riquezas, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riquezas do país. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Ainda sobra sem fazer o nosso dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a cidade. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu me sinto bem com a minha vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade ilimitada que existe em toda a cidade. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e a que ainda sobra para fazer do ação. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre amo com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão para a prosperidade ilimitada que existe em toda a vida. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho ali. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu domino a minha mente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho para a prosperidade ilimitada que existe em toda a minha vida. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre digno. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre amo com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. E ainda sobram dois. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. E estou no controle das minhas finanças. Sete. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a sua parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Para a prosperidade ilimitada que existe em toda a sua parte. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à autentade com isso. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida e ainda sobram. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a sua parte. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 8. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 4. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despejas e ainda sobram para fazer doações. 5. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 5. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 6. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 7. Eu domino a minha mente. 4. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 5. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 7. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 6. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 7. Eu domino a minha mente. 7. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 7. Eu crio riqueza. 8. Portanto, sou sempre rico. 7. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro. 8. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade. 9. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 9. Eu domino a minha mente. 10. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 11. Eu me abro para a prosperidade ilimitada. 11. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 11. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 12. Eu estou no controle das minhas finanças. 12. Eu me sinto bem à vontade. 12. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 13. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 13. A lei da atração funciona como um ímã. 14. Eu domino a minha mente. 14. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e grato. 15. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 15. Eu crio riqueza. 15. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 15. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 15. Eu domino a minha mente. 15. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 16. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 16. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 17. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 17. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 17. Eu sinto bem à vontade. 18. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 19. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 20. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas. 20. Eu domino a minha mente. 21. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 21. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas, 22. E ainda sobra para fazer doações. 22. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. 23. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 24. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 25. Eu domino a minha mente. 26. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 27. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 27. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 27. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 28. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 29. Estou no controle das minhas finanças. 29. Eu me sinto bem à vontade. 29. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 30. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 29. Eu domino a minha mente. 30. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 30. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas, 30. E ainda sobra para fazer doações. 30. Eu crio riqueza. 31. Portanto, sou sempre rico. 31. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 31. Eu sempre amo com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 32. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 32. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 33. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 33. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 34. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 35. Eu me sinto bem à vontade. 35. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 36. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 36. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 36. Eu domino a minha mente. 37. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 37. Eu mando para a prosperidade limitada que existe em todo o mundo. 38. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 38. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 39. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 39. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com o assunto. 40. Eu domino a minha mente. 41. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 41. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 41. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 42. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 42. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 42. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 43. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 44. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 45. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 45. Para a prosperidade limitada que existe em toda a vida. 46. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer do ação. 47. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre retigo. 47. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 48. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 48. Eu domino e atinjo. 49. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 49. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 49. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 50. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 50. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 50. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 51. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os altos. 51. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 51. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 52. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 52. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 53. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 54. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 54. Eu domino a minha mente. 55. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 55. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 55. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 55. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 55. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 55. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 55. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 55. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 56. Eu domino a minha mente. 56. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 57. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 57. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 58. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 59. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 59. Eu domino a minha mente. 59. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 59. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 59. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda a parte. 60. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 60. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças e me sinto bem à vontade. 60. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 61. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 62. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 63. Eu domino a minha mente. 64. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 64. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 64. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 65. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 65. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 66. Eu domino a minha mente. 66. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 67. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 67. Ainda sobra para fazer doações. 67. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 67. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 68. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 68. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 69. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 69. Eu domino a minha mente. 69. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 69. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobram para fazer doações. 69. Eu crio riqueza. 69. Portanto, sou sempre rico. 69. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 69. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 70. Eu domino a minha mente. 70. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 70. A lei da atração funciona como um imante e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 80. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 70. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 80. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 80. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 80. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 80. A lei da atração funciona como um imante e atrai todas as coisas maravilhosas. 80. Eu domino a minha mente. 80. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 80. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 81. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 81. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com eles. 81. Eu domino a minha mente. 82. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 82. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 83. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 83. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 84. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 84. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 85. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 85. A lei da atração funciona como um imã. 86. Eu domino a minha mente. 86. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e grato. 87. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas que ainda sobram para fazer doações. 87. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. 87. Eu sou grato e muito rico. 87. Eu sou muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 88. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 88. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 89. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 87. Eu me abro para a prosperidade limitada. 88. Que existe em toda parte. 89. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 89. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 8. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 7. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e a que ainda sobra para fazer doações. 9. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. 10. Eu sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. 11. Eu sempre ando com muito dinheiro na carteira e me sinto bem à vontade com isso. 11. Eu domino a minha mente. 12. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 12. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 13. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 14. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 15. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 15. Eu sinto bem à vontade. 15. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 16. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 16. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas. 17. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 17. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. 18. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. 18. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. 18. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. 19. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. 19. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. 20. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. 20. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. 20. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. 20. Eu sou o mestre do meu dinheiro e atrai todas as coisas maravilhosas. Tchau.